Desde que a Defesa Civil recalculou a área que seria inundada no caso de rompimento de uma barragem em Piedade do Paraupeba, distrito de Brumadinho, alunos de uma escola municipal deixaram de frequentar as aulas. Mesmo com o atestado aí de segurança da mineradora, os estudantes e os pais estão com medo de acontecer um acidente. Bom, por quê? Porque já aconteceu, né? Aconteceu duas vezes. Mesmo falando que tinha coisa segura, aconteceu duas vezes. Olha a tristeza de um garoto pra você ver. Passando por tudo isso que está passando, o medo que passa, a insegurança. Não é fácil não, meu cara. Vamos lá ver. Leonardo sabe qual foi a última data das aulas que assistiu. O estudante está triste por não poder ir à escola. Eu estou aprendendo muita matéria, com isso estou ficando prejudicado quando eu voltar às aulas, porque semana que vem já vai ser semana de prova. São cerca de 20 alunos na mesma situação. em Piedade do Paraupeba, distrito de Brumadinho. O local onde eles estudam fica próximo a uma barragem de mineração. Em caso de rompimento, a escola estaria na área atingida pelos rejeitos e seria completamente destruída. João, aluno do sexto ano, não conseguiu esconder o sofrimento. Ele não quis falar, mas a mãe conta que o filho não frequenta as aulas há um mês. Por medo de acontecer alguma coisa, de a barragem romper e estar as crianças aqui. A escola entrou para a área de risco depois que a defesa civil de Brumadinho mudou o plano de contingência e recalculou a área que seria inundada no caso de rompimento da barragem da mina de pau branco, que fica a cerca de dois quilômetros do distrito. A Secretaria Municipal de Educação de Brumadinho informou que acionou o Ministério Público que solicitou uma auditoria sobre a situação da barragem de Santa Bárbara. Os órgãos responsáveis pela fiscalização e monitoramento atestaram a estabilidade da barragem, que está no nível zero, ou seja, sem risco iminente de transbordamento. Pela segurança, o município manteve o funcionamento da escola. Na última sexta-feira, foi realizada uma reunião entre os pais, Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente. Eles falaram que o laudo da barragem está estável, que o risco é zero. Mas a gente não acredita nisso mais. Mariana tinha risco e rompeu, não tinha risco e rompeu. Brumadinho não tinha risco e rompeu. O Dick, aqui da BR-040, a mesma coisa. Eu não tenho coragem de mandar meu filho para cá e Deus lhe guarde acontecer alguma coisa e eu vou dormir com culpa. Eu não quero isso para mim nem para pai nenhum. O Conselho Tutelar afirmou que, embora compreenda a apreensão dos alunos e dos responsáveis, o dever legal é advertir que os estudantes não podem faltar às atividades escolares, uma vez que já foi confirmada a segurança da barragem, inclusive com o conhecimento da promotoria da infância. Portanto, vai tomar as medidas cabíveis, uma vez que, do ponto de vista legal, não há motivos que justifiquem as faltas. Esta pedagoga entende que os pais estão zelando pela segurança dos filhos. Eu vou falar com uma pessoa que trabalhou 50 anos na educação e conhece toda a legislação que dá direito aos pais de exigir escola segura. O Conselho Tutelar só pode notificar os pais por falta de crianças se essas crianças estão faltando por motivo injustificável, desconhecido. O Conselho Tutelar se obriga a esclarecer por que as crianças estão infrequentes. Não é o caso aqui. Então, o Conselho Tutelar tem que notificar a escola por não estar atendendo ao direito dessas crianças a educação segura. A mineradora Valourec, responsável pela estrutura, garante que não existe risco de rompimento porque a barragem não recebe rejeitos de mineração. A mineradora disse ainda que segue todas as diretrizes do plano de emergência para barragens. Ainda assim, alguns pais estão desconfiados. Prefiro errar pelo pecar por demais do que pecar por de menos porque eu penso assim, a vida escolar dele, ele pode retornar a qualquer momento. Agora, a partir do momento que ele perdeu a vida, acabou. O pedido é que a escola seja transferida para outro imóvel, fora da área de risco. Se você não sabe do perigo, você está ali. Você não sabe do perigo. Agora, a partir do momento que você sabe do perigo, você vai e vai se arriscar. Você vai e vai e vai ficar lá. Não vai. Olha, a Prefeitura de Brumadinho informou que com a barragem se encontra no nível de risco zero, a lei não obriga a realocação nem a retirada dos alunos da escola. Reforçou que após as tragédias de Mariana e Brumadinho, o monitoramento e a fiscalização são realizados incessantemente pelos órgãos governamentais.